Pensa no seguinte, de repente tem uma pessoa idosa e o outro diz assim, olha aqui, olha aqui, o que acontece? Acontece o seguinte, eu não acredito nisso, travestis estão pegando homem na rua e chegam para as pessoas e dizem assim, você está me devendo o dinheiro do programa e fica aquela confusão, um outro travesti grava, depois de tudo gravado, o que gravou de só? Quero o dinheiro, senão eu ponho na internet, vê se é possível, põe no Cidade. Repare na abordagem deste travesti a um idoso no centro da capital, ele segura o senhor pela camisa e exige o pagamento de um programa. Vamos lá na delegacia, lá, agora. O idoso parece não entender o que acontece, está assustado e sem reação. O travesti grita, coage a vítima e a empurra pelas ruas. O travesti conversa com a pessoa que está gravando a cena com o celular e se certifica de que tudo está sendo registrado. Estão bem, né, senhor? Estão bem. Até que uma mulher interfere e eles param de gravar. Nesta outra ação, quem filma é o mesmo homem, mas é outro travesti quem aborda a vítima. Repare que ele dá alguns passos até puxar o alvo e começa a gritar também, cobrando o dinheiro de um programa que teria feito. A vítima se assusta, mas segura firme a mochila e até tenta reagir em vão. O travesti passa a agredir o homem. Pessoas passam ao lado, mas não ajudam a vítima. Quem aparece nas imagens é este homem de 58 anos, comerciário. Ele conta que, por fim, o travesti conseguiu levar 280 reais. Conseguiu pegar tudo? Eu peguei o metrô com o cartão da empresa e vim embora. O comerciário foi abordado nesta passarela que dá acesso ao metrô da Lagoinha, bem ao lado da rodoviária. A ação aconteceu na última quinta-feira, por volta de 3 horas da tarde. A vítima disse que tinha acabado de sair de um bar. Bebeu duas cervejas e uma dose de cachaça. Estava distraída, o que facilitou a abordagem. O comerciário descobriu dois dias depois que o vídeo foi publicado em uma rede social e passou a sofrer mais constrangimentos. Damos morais pela imagem que ficou. O homem que filmou as abordagens postou os vídeos na própria página em uma rede social. Um deles já tem cerca de 175 mil acessos. Quem não sabe interpretar pode achar que realmente aconteceu isso. O homem que gravou e postou as imagens já foi identificado pelos policiais. Tem passagem por roubo.